Fala galera, aqui falando bem, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Ark e Gaia, galera, o seguinte, meus amigos, mano, bora compartilhar essa série aí, que tá faltando um like aí, galera Tô sentindo que tá faltando um like, tá faltando um view, tá faltando coisas aí, meus queridos Bora compartilhando, chamando geral, pra dar aquela força, aquele apoio na série aí, pra cachorro de bola Rapaziada, o seguinte, mano, livezinha hoje, 6 horas de Ark e Pugnace, vamos continuar lá Na Twitch, rapaziada, o link vai tá na descrição pra você não perder, mano, beleza? No vídeo passado a gente domou o requezinho aqui Temos que fazer até a série dele, deixa eu ver se tem alguma... Ah, deve ser série de rex normal Deixa o like, galera, deixa o like, compartilha e vamos embora Galera, ontem a gente fez live de Valheim, galera, aquele novo jogo de sobrevivência Tem muita gente jogando, cara, muita gente mesmo Se vocês quiserem que eu pegue a live e poste aqui no canal, galera, assim, mas eu vou postar em vários episódios Se você construiu só uma série mesmo Eu vou cortar, tipo, cada 30 minutos eu vou postar um vídeo no canal Se vocês quiserem, nesse modelo, galera, eu até faço Agora, editar live é meio que impossível pra mim, galera Porque 3 horas de live pra mim ter que editar é um trabalho infinito, mano Se vocês quiserem, eu posto a cada 30 minutos de EPs aqui, beleza? É o que eu posso fazer por vocês Então, deixa nos comentários aí o que vocês querem, se quer ou não É um joguinho bem da hora, cara, é um joguinho PVE, então Dá pra gente fazer muita coisa lá sem tantos problemas, cara Fazer um grill aqui, galera Tá faltando carne, velho? Como é que falta carne? Aí Deixa eu fazer nas carnes aí Deixa eu aproveitar e fazer umas 100 pra... Não, vamos fazer 1000 também, né? Por que que eu vou fazer 1000 da outra? Não vou fazer 1000 de você, né? Pronto, vambora Partiu Partiu, partiu, partiu Vamos para o RECzão Vira pra lá, vira pra lá Galera, pra domar o bicho de ouço, igual vocês pediram Eu acho que eu teria que... Que ter um virulente mais forte, cara É, dessa vez eu acho que eu não vou conseguir sair da base do girafa Não, mano, olha o tamanho do meu RECz, velho Será, galera? Ah, beleza Ele deixou o caminho mais livre aqui, velho Tava uma bagunça saiada ali Cheio de bichos de cima do teleporte Beleza Já encontramos a primeira vítima ali, ó Maravilha, mano Imagina vir a Death Warming, cara O bom de vir uma Death Warming no primeiro bicho É que a gente poderia sair caçando... Algum... Algum bicho mais forte, galera Ixi, eu deixei dentro do golem, mano Eu botei Tracker nele Fica aí por enquanto Depois eu posiciono você na base Cara, o golem é o nosso bicho mais forte atualmente Disparado, galera Tá muito forte, galera Vamos testar o dano do Rex Eres uma piada, né? Muito fraco, galera Muito fraco A vida dele é baixa Mas ele escala bem a vida Mais ou menos igual ao golem Beleza, vamos lá Caraca, mano O dano dele é muito fraco, galera Beleza, nasceu o Rex aqui na frente Morreu de sangramento, galera Nossa, vai dar muito trabalho pra matar Eu vou tomar KS pro... Pro dano por segundo, véi Certeza, mano Que é o forte dele O melee dele nem escala tanto, galera Calma aí Tentando melhorar meu dano Pra mim não tomar KS Mas vai ser difícil Vamos lá Espera, espera, espera Espera, espera Ih, já era Tomei KS, cara O botão direito é o ataque que prende eles, galera Eu tenho que dar duas dentadas muito rápido, cara Pra eu não perder Foi Nossa, mano Achei que não fosse dar O botão direito paralisa tudo, galera Esqueci Só que tem um cooldown infinito, né 500k de vida pra ele tá ótimo, galera Porque se eu aumentar mais vida nele Ele vai ficar muito fraco, galera O melee dele já não tá bom Beleza, vamos lá Na saga dou o virulente mais forte, cara Tá aparecendo rápido Tô matando Nasceu ali, ó Nasceu um Frost Raptor Nasceu um Ghastly lá na frente, ó Parece ser a Therion Ah, eu acho que Agora eu entendi, galera Ninguém Não sei se a galera chegou a comentar Aparentemente Os Ghastly Nascem de acordo com o bicho que você tá matando, né, velho Vamos ver A gente vai descobrir isso agora, cara Exatamente, cara Pô, cara A gente ia sempre pegar um Raptor mesmo, cara Não tem jeito, né, mano Eu não vi se a galera chegou a comentar, mano Tá, deixa eu ver o que tem de Ghastly no mapa, então Ah, tem o Gorila Brabão O Gorila é aquele que o menino zoa Deve ser um dos mais fortes, né Tem algum voador? Deixa eu ver Argentavis Espino Acho o Gorila aí é o mais legal E Argentavis, né, mano Seria os que a gente poderia Focar Só terminar de upar o Rex O dano dele até que deu uma corrigida, né, galera Achei que fosse ficar mais fraco Mas já deu uma corrigida, sim Beleza A poção de XP evapora muito rápido Alfa Carno 340 Vou prender vocês Vocês estão na minha retaguarda Agora eu vou posicionar Dar uma cagadinha E matar vocês Tem todo um ritual, viu, galera Todo um ritual do congelamento, mano Deixa eu ver Pra cá Não tem nada É, realmente Hoje tá bem fraco de coelho, mano Hoje é aquele dia que a gente reza Pra ver uma Def War, mano Pelo amor de Deus, vida Bota uma Def War na minha vida Nunca te pedi nada Caraca, tá muito ruim mesmo Parece que tem um ali na direita É, não é ovelha Cara, que isso, mano Pulou louco Pulou na pedra junto comigo Deve me dar um dano pro porcentagem, velho Que doideira, mano Bicho maligno Maligno Bora vir pra cá Tem alguma coisa Mano, tá muito ruim aqui Cadê os coelhos, cara? Socorro, velho Bota uma Def War na minha vida Alphahex Que level Ai Level alto pelo dano que eu tomei Ah, nem é Tomei 71 de dano Achei que fosse level alto Tô vindo pela esquerda, galera Acho que foi esse caminho que a gente fez naquele dia, né? Bem melhor, mano A rota de coelho Tinha bastante coelhinho lá em cima Assim espero, né, mano? Deixaram um carno demônico abandonado aqui Todo vídeo eu passo Ele tá aí Divina aquilo, rosa Ah, galera A cor dos bichos tá bem diferente, galera Por conta do evento de... Dia dos namorados Por isso que tá esse carnaval todo Em alguns bichos aí, mano Ai Olha, a gente paralisa até Hex, mano Aí sim Duzentos e alguns quebrados Level desses Toma, você é maligno Tomei KS Pro debuff Porque eu tô tentando matar esse demônio desse Raptor E ele tá me rodeando E eu tomei KS pro debuff, cara Dando pro segundo, velho Já tá difícil pra upar Ainda tu perde a XP que tinha Ai, meu Deus Vou tomar fogo na cara Ah, não Acho que era o... O Erwin Beleza Alguém me explica Por que ele tá indo embora de mim Sai do caminho Sai do caminho Cara, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou matar mais um coelhinho, cara Se não pegar Não pegou, galera Porque eu queria domar um... Um Virolente mais forte Pra gente tentar domar o bicho que vocês pediram, cara Deixa eu caferir aqui Zero coelhinho pra lá Rapaz, tá péssimo, mano De coelho, cara Então ali dentro das moitas Beleza O último, galera O último pra gente ir atrás do Virolente Rapto Rapto O Rex não vai pegar level máximo, não Galera Tá bom Chega Bora pra base Rápido Vai dar tempo da gente domar Não sei se vai dar certo, galera Beleza Cadê o B-flash? Eu nem nunca sei onde eu deixo o B-flash O FPS tá, ó Uma maravilha 5 de FPS Não é você Cara, dessa vez eu acho que eu deixei ele em algum lugar, hein Eu tô achando que eu esqueci ele em algum lugar dessa vez Infelizmente Tá Vamos escanear a coordenada do golem aqui o mais rápido possível No golem não Gorila, né 46,79 46,79, galera Não sei se vai dar Eu quero um dragão Pra gente upar full speed nele Vai ser você mesmo, meu filho Aí, ó Ficou até melhor com o B-flash, mano 46,79, galera Vou deixar esse dragão dentro da pokebola, galera Pra quando a gente voltar aqui Ele tá bem upado, mano 29 pra lá Lembrando, galera Deixa nos comentários o que vocês acham sobre o Valheim, mano Se vocês quiserem que eu Que eu traga as partes da live pra cá, velho Tipo, a live dura 3 horas Dá 10 episódios, mano Olha que doideira Dá pra me trazer 10 episódios pra vocês Por live de Valheim que eu fazer, galera Mas não é ruim, não, galera É uma série nova aí pra vocês verem Aí, tá aí, ó Não, mas isso aqui eu levo baixo Cárcer de gorila Uai, mano Pera aí Ali, tá ali, ó Rapaz, aqui é o O point dos gorila Pô, ia ter um virulente aqui, ó O gorila Era só derrubar ele, galera Um gorilinho a gente teria garantido já Já que pode Porque não tem Tem a possibilidade de nascer, galera Não é garantido Ó, mas deixa eu Puxar o meu rápido aqui Pra ver se o meu rápido consegue, né, mano Será que o meu rápido vai conseguir? Meu Deus Tem que chegar abalando ele, velho Aproveitar que ele tá entertido Meu Deus Meu Deus Eita Ele toma mais dano, pô Não tem como, galera Oh, não Porra, Rapto Tá uma musiquinha triste Pra tá ficando Pra você aí, Rapto Holy Jesus, mano Como é que tu é mal, Rapto? Vamos lá, né Nos restou matar agora Vai se olhar atrás Rapaz Rapaz Pô, cara Agora eu tô triste, mano Perdei mais chance, velho Nasceu um Frost Pô, fiquei tristão agora, galera Vou até pesquisar os virulentes direto, velho Tem uma rentável desperdida no mapa aí, ó 520 21,19 Sai fora, mano Tô sem paciência, mano Tô triste, velho O bicho tá mandando dobrado É 21,19, galera Eu vou pra base pegar O dragão Pra gente ir pra essa coordenada aí Ah, mano Tô muito triste, cara Vou fazer um negócio aqui, galera Umazinha, ninguém vai sentir Vamos ver o que vai virar isso daqui, galera Aumentei um pouquinho de vida só Basicamente foi Speed, galera Ok Ah, Tracker Fazer um pra colocar nele E vamos domar Argentavis também, cara Pera aí, tenha paciência Virulente Argentavis 21,19 Meu Deus do céu Pra cima Tá, caraca, velho Agora ficou bom, mano Agora eu tenho um bicho bom Agora eu tenho um bicho rápido Pra chegar às coordenadas Beleza, beleza Liga o Spyglass Aquela lá? Aquela rosinha? 21,19 Muito rápido, cara Eu chego nas coordenadas Muito rápido É, galera Pera aí Eu teria que estar vendo ela Só que eu não estou vendo ela Ahn Ela não existe, galera Ela provavelmente morreu Bom, rapaziada Então é o seguinte O nosso vídeo vai ficando por aqui Próximo vídeo a gente vai focar 100% nisso daí Atrás de um virulente Mais forte, galera Nem que a gente tenha que eliminar Todos os macacos Da face da terra Ou sei lá O que tiver de matar aí Deixa nos comentários O que vocês querem Que a gente pega de virulente Deixamos o Dragão Full Speed aí pra vocês Se liga na velocidade do menino, véi Olha só, mano Olha isso Olha ele flicando, galera Acho que ficou bom, hein, mano Mas é isso Deixa o like, compartilha Chama geral Livezinha 6 horas Hoje de ar Que pugnace, meu querido Se você já sabe Já sabe onde ir Clica lá Bora lá pra Twitch Pra assistir a livezinha 6 horas da tarde Mano, às 18 horas Ok? Não, não Marca aí, cara Não perde, não Aguardo vocês Deixa nos comentários Sobre o Valheim também Que é muito importante também, cara Pra você Pode ser mais um vídeo Pro canal aí Pra quem não assiste as lives Cara, é um vídeo a mais, cara Então Deixa aí Que a gente pode trazer pra vocês Beleza? Então é isso Até a live, galera Valeu, falou E fui